Os três treinamentos budistas. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quer começar no budismo do zero, aprender os ensinamentos para aplicar no seu dia a dia e transformar a sua mente, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Eu quero compartilhar hoje, não vou compartilhar nada pessoal, eu quero trazer também alguns ensinamentos essenciais budistas. Nós estamos num podcast budista com monges em budista. Então, eu acho importante a gente trazer alguns aspectos essenciais também do budismo para a gente começar também a entrar nesse mundo, nos ensinamentos. Eu peguei esse ensinamento aqui do professor, do site do professor Alex Berzin, chama Study Buddhism. E ele fala sobre o budismo de forma geral, mas ele fala mais do budismo tibetano, mas também tem aqui ensinamentos essenciais gerais budistas. Então, eu vou trazer aqui, eu vou ler um pouquinho para você. Às vezes, talvez se você for pesquisar, você vai encontrar algumas palavras diferentes. Então, cada professor, às vezes dependendo da tradução, eles usam palavras diferentes. Então, ele diz assim, A prática budista básica envolve treinar-se em três áreas. Podemos treinar-nos nelas a fim de superar os nossos próprios problemas e sofrimentos, por causa do interesse, por nosso próprio bem-estar. Ou podemos treinar-nos nelas com amor e compaixão a fim de sermos mais benéficos aos outros. Então, quais são os três treinamentos? Aqui, os três treinamentos, ele colocou como disciplina ética, concentração e consciência discriminativa. Eu acho que essa tradução, talvez para quem já estuda e já conhece, não tem problema. Mas para quem está começando agora, talvez esses três títulos traduzidos com essas palavras não sejam a melhor escolha. O que geralmente a gente se vê são ética, meditação e sabedoria. Então, aqui está a disciplina ética, que seria a ética mesmo, a concentração como meditação e a consciência discriminativa como sabedoria. No budismo, há dois tipos de sabedoria. Há a sabedoria última, que seria a visão de um Buda, como um Buda vê as coisas, totalmente desprovida de um leio inerente, desprovida de separação, enfim. E há a sabedoria discriminativa. A sabedoria discriminativa, discriminar é, ah, isso é bom, isso é ruim, isso é benéfico, isso gera sofrimento. É você discriminar as coisas, né? Isso que seria adequado fazer isso, não seria adequado fazer aquilo. Então, a ética, ele diz assim, a habilidade de evitar comportamento destrutivo. A maneira de desenvolver isto é empenhando-nos em comportamentos construtivos. Este primeiro treinamento é sobre autodisciplina. Não estamos tentando disciplinar outras pessoas. Então, resumidamente, isso é a ética no budismo. E aqui nós vamos encontrar a prática da ética, né? Nos cinco preceitos budistas. A concentração que ele colocou aqui, que seria a meditação, é a habilidade de focar nossa mente de modo que não experimentemos perambulação mental, né? Ficar viajando com a mente, com todos os tipos de pensamentos estranhos. Nós fazemos nossa mente ficar afiada e focada, não opaca. Além da estabilidade mental, é também necessário desenvolver a estabilidade emocional. Assim, nossas mentes não são tomadas pela raiva, apego, ciúmes e assim por diante. Aqui os três venenos mentais. Raiva, apego, ignorância e também orgulho, ciúmes e assim por diante. Então, a meditação nós vamos desenvolver. A atenção plena, foco e uma série de qualidades através da meditação. E o terceiro treinamento, basicamente, nós vamos treinar sabedoria. Então, aqui ele colocou sabedoria como consciência discriminativa. Ou seja, uma consciência que discrimina o que é saudável, o que é insalubre, o que é benéfico, o que não é benéfico e assim por diante. Então, ele escreve assim. A habilidade de discriminar ou diferenciar entre o que deve ser adotado e o que deve ser abandonado. Foi exatamente isso que eu compartilhei. Como quando você vai comprar legumes, você discrimina? Bem, este não parece bom, mas este aqui parece muito bom. Se você pega uma maçã, vai comprar maçã. Então, uma maçã que está com um pedacinho mais podre, outra está mais limpinha, mais saudável. Não tem nenhuma parte podre. Então, você vai lá e escolhe a que está mais limpa. Aqui, nós discriminamos em termos de comportamento o que é inapropriado e o que é apropriado, dependendo das circunstâncias que estamos e com quem estamos. Em um nível mais profundo, discriminamos entre o que é realmente realidade e o que é apenas nossas projeções de fantasia. Então, basicamente, é isso. Eu gostaria, antes de finalizar, de falar duas coisas. A primeira coisa é para você tirar um print aqui de onde você escuta no seu smartphone ou até mesmo no computador. e tirar um print, postar nos seus stories do Instagram e marcar arroba sobre budismo e arroba monge com G, tá? Tem muita gente que escreve monge com J, mas é com G. Monge, Butsu Kei. Butsu é B-U-T-S-U, Kei é K-E-I. Butsu Kei. Então, tira um print de onde você está ouvindo e marca essas duas e posta nos seus stories para eu saber se você está gostando, como você está interagindo com esse conteúdo. Isso é um indicativo para mim. Até para eu começar a perceber, ah, esse tipo de assunto as pessoas querem ver mais, esse tipo de assunto aqui não, e assim por diante. E a segunda coisa é, se você quer aprender mais esses ensinamentos, quer aprender um pouco mais sobre isso, os ensinamentos básicos, os ensinamentos das diferentes escolas budistas tradicionais, aprender mais isso, recomendo que você entre na nossa comunidade online, a tutoria sobre budismo. Tem um link aqui na descrição desse podcast, vai te ajudar muito. Então, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.